E aí pessoal, estou aqui na FTF 2015, a gente vai falar agora sobre a solução de segurança do novo microcontrolador Kinect K8X que foi lançado hoje aqui na feira. Olá Dani. Olá, meu nome é Dani Garcia, eu trabalho na Freescale, eu sou a Kinect product marketer, esse K80 device é um dos devices que eu trabalho com, e então é realmente sobre trazer avançada segurança, mais rápida, mais capacidade de tampar para o mercado geral. Nós temos aqui uma referência de pin pad que estamos construindo agora, que vai ser disponível em novembro. E isso é realmente sobre enablar todos os tipos de clientes, seja um cliente de tier 1, um cliente de alta volume, ou uma startup, para fazer aplicações de pagamento. E então, uma parte dessa aplicação é a pin pad, e nós estamos construindo esse design de referência para obter as certificações necessárias para alcançar a compliance PCI. Então, isso é um cliente de PCI, e você tem uma segurança de segurança no microcontrolador, certo? Isso é certo, então, nós ainda não conseguimos fazer aplicações de PCI, até o momento que estamos atingindo no novembro. Então, definitivamente, nós temos a integração de segurança de hardware em nosso MCU, e isso inclui anti-tamper, construindo super-tamper meshes em torno de recursos críticos, mas também a segurança de chip-level, como locking down o flash, fazendo fast-encryption e decryption. E então, a ótima coisa com o K80 é que ele tem segurança de segurança avançada, mas também tem capacidades em torno de scalabilidade. Então, uma das trevas é mais e mais memória necessária para construir a sua aplicação, para trazer mais performance para a sua aplicação, ou mais casos de uso para a sua aplicação. Então, nós temos integrado um controle serial Nord Flash, o Freescale Quad Spy, e isso é realmente emocionante para expandir a memória e ter upto 4 megabytes, 8 megabytes. Quad Spy no mercado vai até 1 gigabyte hoje. Então, você pode mudar esse chip externo, expandir o espaço de firma, expandir o espaço de dados, e, muito simples, o benefício de Quad Spy é que é uma interface serial. você não precisa de muitos pinos. É esse chip aqui. Ah, ok. E o clube? Sim. É capacitivo, não é? Sim, é certo. Nós trabalhamos com um parceiro, o SERC, e eles têm uma boa solução capacitação de touch, que é uma solução de touch, que é uma solução de touch. Então, eles levam os pinos, a informação, e fazem-se segura com a sua tecnologia. Então, além das funções de segurança e de scalabilidade, nós temos muita flexibilidade para a K80. E o que eu tenho aqui, se você olhar para a tela aqui, isso é uma câmera demo que nós construímos, usando a K80 Freedom Board, um off-the-shelf, OV7670, e distribuindo a câmera data através de USB. Se você ver com essa imagem aqui, você pode ver se você está fazendo uma foto. Então, definitivamente, com a expansão da internet, com mais e mais aplicativos, diversas aplicativos, nós vemos que isso é um ótimo fit para esse mercado. Sim. Então, você pode configurar e testar facilmente, usando o sistema de power, certo? Sim. Então, esse é um design completo que nós estamos prototipando aqui, onde nós temos o pin pad, onde nós temos o card reader, NFC reader, Esse é o NFC. Deixa eu mostrar aqui. Então, você tem o card reader. Sim, claro. Então, deixa eu tirar isso a parte. Então, esse é o sistema de tower. Ok, ok. É um sistema modular, onde nós podemos expandir o hardware. E então, nós temos o card reader aqui, e também o NFC. NFC. Ok. Muito obrigada. 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 Obrigada.